Básicamente sou Paula Alves Silva, de Lubão, como o João bem disse, Lubão Santa Maria da Feira, para sermos mais específicos, e desde jovem não sabia o que queria ser quando fosse grande, como muita gente quando é criança sabe já o que quer ser quando cresce, eu não tinha uma ideia específica, quis ser muitas coisas quando era criança, desde professora à atriz, eu acho que muito também envolvida no que era o trending na altura, o que se fazia lá em casa, o que os meus peers faziam na verdade, e só depois de no secundário ter feito uma visita na altura ao jornal de Santa Maria da Feira, na altura existiam dois, fomos visitar na escola uma destas redações, muito, muito antiga, não sei se ainda existe na verdade, mas era um local num edifício muito antigo, e portanto a redação estava lá desde a sua origem, há várias décadas, e acho que talvez por isso tenha ganho aquele cheiro de jornal muito antigo gasto. E eu lembro-me que no dia em que o visitei, e falámos depois com alguns jornalistas, com o próprio diretor do jornal, eu fiquei completamente apaixonada pela profissão, e digamos que nem é nessas redações que se faz o grande jornalismo que eu hoje gostaria de fazer, que é o jornalismo internacional, e sobretudo um jornalismo local, não é? Mas lembro perfeitamente daquele cheiro a cigarro e a jornal antigo me ter, se ter entranhado, e desde esse dia cheguei a casa e disse que sabia o que é que eu queria fazer, na altura não muito aprovada pelos meus pais, porque sabiam na altura já que não havia muito emprego nesta área, mas contra isso e contra muita coisa que nos foram dizendo ao longo dos anos sobre o jornalismo, decidi obviamente enverdar e comecei como uma jornalista normal portuguesa em algumas redações mais pequenas, ainda em Portugal, fiz uma experiência também em Espanha, desde esse tempo que gostava muito de viajar e portanto comecei a usar todo o dinheiro que eu conseguia poupar na altura para viajar já, sobretudo naquela altura pela Europa, e depois de estar a trabalhar numa produtora televisiva, onde se faziam conteúdos muito interessantes na área do documentário, passamos pela crise económica de 2008, que se alastrou, não é? E tal, à semelhança de outras companhias, começaram a existir algumas escassez de coisas financeiras, fez com que também muitos, peço desculpa, dos nossos projetos começassem a ficar na gaveta, não é? E nessa altura surgiu a oportunidade de concorrer ao Inove Contact, que é exatamente o programa do governo que permite que jovens possam ter uma experiência profissional fora de Portugal. E pronto, eu concorri, na altura não sabíamos e ninguém ainda hoje sabe quando concorre, qual será o seu país destinatário. E pronto, colocaram-me em Washington DC para trabalhar no Banco Mundial, o que me deixou na altura bastante questionada sobre o que é que eu iria fazer nesta grande instituição, não sabia muito bem o que é que era o Banco Mundial, tinha apenas muito pouca informação, e foi assim que eu cheguei em 2013 à capital americana. Olha, eu acho que primeiro de tudo tenho que agradecer muito ao facto de ter tido a oportunidade de estudar numa universidade que via para além daquilo que era o nosso mercado na altura e que sabia o que é que seria o papel de um jornalista uns anos depois. Já na altura se identificava uma necessidade de um jornalista ser não apenas um jornalista, mas ser também um produto multimédia do seu todo. E por isso a faculdade preparou-nos para esse mundo que muito rapidamente acabaria por chegar às restações, onde um jornalista é também muitas vezes um fotógrafo, é também um cameraman, é também aquele que escreve, é o que investiga e é o que faz muitas outras coisas na área do design e por aí fora. E portanto, eu acho que graças a isso senti que quando cheguei a redações onde um multimídia começava a ser algo que estava a integrar as redações, que estava preparada e não senti esse desfazamento do tradicional para o novo. Portanto, eu tinha aprendido já como é que podia escrever uma peça e ao mesmo tempo como é que podia usar a fotografia, como é que podia usar um produto digital para ser integrado no online e como é que depois isso passaria por uma rádio ou por uma televisão. Portanto, estávamos completamente preparados e eu acho que graças a isso não senti essa queda abrupta que muitas redações provavelmente sentiram e muitos jornalistas provavelmente sentiram, porque não estavam de todos, de todo, qualificados para entrar neste novo mundo. E por isso, para mim, foi algo muito natural. Obviamente que é algo que exige bastante de um jornalista e quando eu trabalhava em meios mais pequenos, junto com orçamentos muito pequenos e que por isso exigem mais de uma só pessoa, obviamente não vou negar que é difícil estar a fazer uma reportagem e ter que estar a pensar que estou a entrevistar alguém e como é que estou a enquadrar-lo numa câmara e a pensar o que é que vou fotografar e que informação preciso. Portanto, nós temos que ser olho e instinto e câmara e tudo ao mesmo tempo que exige bastante de uma só pessoa, mas é possível, está a ser possível e está-se a verificar que talvez seja esse o futuro do jornalismo e também há o cada vez mais reduzido orçamento financeiro que as empresas têm, infelizmente, não é? E acho que em muitos poucos casos se verifica ainda essa separação entre o tradicional e o digital. Neste momento, quando se olha para o meio de comunicação, tem que se olhar para ele enquanto produto e o produto inclui a sua vertente tradicional, pode ser a sua impressão ou o seu produto televisivo e inclui também o seu produto digital. Portanto, quando se realiza uma reportagem hoje em dia, tem que se pensar nela e como é que ela vai ser realizada para essa vertente tradicional e como é que vai ser colocada no digital. Eu acho que uma coisa já não funciona sem a outra e quando se pensa num produto, tem que se pensar nesse produto de forma integrada. Nós vemos ainda, muitas vezes, as reportagens muitas das redações ainda ter uma equipa digital que pensa simplesmente para online, não é? E uma outra equipa que faz simplesmente o produto para o seu meio tradicional. Mas o que começamos a ver cada vez mais, sobretudo também a escassez de pessoas nas redações, é uma integração de ambos os meios e uma pessoa que está para fazer uma reportagem provavelmente vai escrever para o seu meio impresso e vai também escrever para online. Às vezes o produto acaba por ser o mesmo e vai para esses dois meios. Portanto, acho que já não faz sentido estarmos a fazer essa separação. Até porque há quantos anos é que já vimos a falar sobre isso? Já não faz muito sentido hoje em dia, em pleno século XXI, com tudo o que tenha acontecido em termos de meios de comunicação social, as pessoas ainda estarem a discutir o que é que é tradicional e o que é que não é. É verdade. Isto do meu ponto de vista, obviamente, é discutível. É uma incógnita e eu acho que ainda não há nenhum meio de comunicação que tenha uma resposta para essa pergunta. E o meio de comunicação descobrir a resposta para essa questão provavelmente será aquele que engardaria, provavelmente, todo o conteúdo financeiro. Agora, o que temos visto em Portugal é que os meios de comunicação funcionam muito a rebote daquilo que acontece nos Estados Unidos. E foi também seguindo os modelos do New York Times e mesmo do The Guardian que muitos meios de comunicação em Portugal começarão a abrir os seus produtos online e na altura de forma gratuita. E à medida que o New York Times e outros jornais começaram a colocar na altura chamada Paypal, acho eu, Paywall, também em Portugal se começou a usar. E, portanto, o que nós temos feito é, com esse provavelmente medo de arriscar, porque temos um mercado muito mais pequeno e estamos muito mais dependentes desse mercado, sobretudo na área tradicional ainda. Temos olhado principalmente para o que se acontece deste lado do oceano, verificamos se é um sucesso e depois então o implementamos. Agora, talvez sejamos um pouco atrasados e o New York Times também está a perceber agora neste momento que, fechando os conteúdos, as pessoas acabam por pagar por eles. Mas também estamos a falar de um mercado muito distinto, onde as pessoas e a população americana está disponível e tem possibilidades financeiras para pagar por esses produtos. Mas eu considero que, não dentro de muitos poucos anos, considero que os meios de indicação online acabarão por encerrar completamente os seus jornais apenas para quem nos possa pagar. E vai ser isso, provavelmente, que vai editar também o mercado financeiro dos jornais, sobretudo quando vemos pessoas a comprar cada vez menos jornais, porque o acesso à internet hoje em dia não é o mesmo que nós tínhamos em 2000, não é? E, portanto, esta facilidade de acesso digital que temos hoje em dia vai editar com que os meios digitais tenham de seguir esse trend e as pessoas hoje em dia leem as notícias através do seu computador ou do seu telemóvel e, por isso, provavelmente um dia vamos ver que não há impressão de jornais ou então esses jornais passam a ser algo digital, como o próprio papel vai ser ele próprio digital, não é? E aí mesmo nesses casos, obviamente, os custos vão ser mais acrescidos, mas eu acho que o futuro passará pelo digital e pelo pagamento dos conteúdos para assegurar também a sua qualidade, não é? Tenho de concordar, infelizmente tenho de concordar, isso surgiu com a rapidez com começamos a aceder à internet, obviamente, e isso eu lembro-me de alguns anos atrás de nos dizerem nas redações que não importava a qualidade, importava sim ser o primeiro a dar a notícia. Portanto, e porquê? Porque o clique dava dinheiro, gerava publicidade e isso dava dinheiro aos meios de comunicação, que hoje em dia não é o caso. E, portanto, o que vimos acontecer durante os últimos anos foi que os jornalistas acabaram por ser treinados para trabalhar sobre essa pressão de ser o primeiro a dar a notícia, esquecendo a importância de verificar os factos, de falar com diversos tipos de pontos, mais do que estar interessado em ter o seu headline como o primeiro a chegar ao Twitter, não é? E, portanto, ao longo dos anos houve uma decadência generalizada em consequência dessas ações, que hoje em dia leva a que muitos dos seus cidadãos olhem para o jornalismo e para o jornalismo que encontram e digam que é de má qualidade. Porque, de facto, o que as redações neste momento colocam em primeiro plano é a rapidez de ser o primeiro e, em último, a qualidade do seu produto. Porque estamos mais interessados em ter números de cliques do que propriamente em dar jornalismo de investigação e jornalismo de qualidade às pessoas. E eu acho que, no entanto, o que vimos nos últimos meses em consequência também do Covid é algo que diverge um pouco do que temos visto nos últimos anos. E eu acho também que os próprios cidadãos vieram entender a importância e a qualidade do jornalismo, não é? Que tenha consequências na sua própria vida e que isso fez com que as próprias redações começassem a primorizar a qualidade dos conteúdos que a colocavam fora, mais do que ser o primeiro a dar a notícia. E o que temos visto é também uma forma diferente de fazer jornalismo. Nós podemos ver uma redação a colocar um headline, não é? E aí está a ser o primeiro a dar o headline da notícia, mas depois a dar tempo ao jornalista para trabalhar no seu conteúdo. O que faz com que o próprio New York Times e outros jornais, e mesmo em Portugal, ou em público, ou outros jornais, neste momento tenham verificado que isso leva a que haja mais pessoas a ler os seus jornais. Porque o que as pessoas procuram são fontes credíveis neste momento e conteúdo de qualidade. E eu acho que graças, vou dizer, algo positivo, não é? Nesta pandemia vai ser talvez nos próximos anos podemos ver um jornalismo diferente. Espero estar correta em relação a isto. Obviamente que isto pode mudar muito rapidamente, mas o que eu espero é que os jornais tenham percebido que as pessoas procuram qualidade em detrimento de headlines e que isso faça também que esta aprendizagem que tivemos nos últimos anos se altere e que o próprio jornalista comece a perceber que os pontos de outros conteúdos jornalísticos são mais interessantes para a sua audiência. Não vou negar e, obviamente, não se pode dizer, eu não posso dizer, isso é um caso único e não volta a acontecer. Infelizmente vamos ter sempre meios de comunicação que vão pensar dessa forma e que provavelmente vão seguir, às vezes, treinando meios de comunicação como uma CMTV, que, vou usar a palavra infelizmente, porque infelizmente para o jornalismo tem a maior parte das audiências, não é? E muitos meios de comunicação, e é isso que levam muitos jornalistas às vezes a ter atritos com as suas cabeças da faça, não é? É pensarem sobretudo no dinheiro que algo pode gerar em detrimento daquilo que será o jornalismo na sua ética e na sua base. Agora, é muito difícil para um jornalista, sabendo o mercado que tem em Portugal, que é curto e mal pago, entrar muitas vezes em conflito com os seus chefes e dizer, isto não é jornalismo, isto não é o jornalismo que eu quero fazer, porque sabem perfeitamente que a sua porta de saída muitas vezes leva ao desemprego de longa duração, muitas vezes ao desemprego que leva a que eles tenham que optar por uma outra área, porque as opções dentro do jornalismo são muito reduzidas e leva muitas vezes à frustração do jornalista que ao longo dos anos vai acabando por ceder a essas pressões que vêm de cima e acaba por fazer um jornalismo que não é de todo o seu agrado, mas que é um jornalismo que lhes é incutido e que basicamente é imposto de certa forma. E é difícil enquanto jornalismo optar por sair de Portugal, porque a língua é também uma barreira na nossa área, não é? E, portanto, isso faz com que nós estejamos um pouco claustropóbicos e enclausurados em mentalidades muitas vezes de chefes de redação que vêm de outras décadas e outras formas de autoritarismo e de liderança que hoje em dia já não se deveriam praticar, não é? Mas não temos muitas alipotes, porque somos um mercado pequeno e, portanto, quem gosta de imprensa tem X número de jornais por onde escolher e quem gosta de televisão tem três opções, porque depois o grande motor das audiências não é que o jornalismo que alguém que sai de uma faculdade e aprendeu o que é jornalismo quer fazer, não é verdade, não é? E, portanto, não há soluções fáceis para isso. Eu acho que temos que ter lideranças mais fortes nas nossas redações, basicamente, e que não cedem a essas pressões das audiências e que, com o tempo, vão acabar por perceber que um público que está interessado em qualidade vai segui-los. E, obviamente, um público que está interessado em qualidade e que quer jornalismo de qualidade não vai ouvir uma CMTV, não é? E, portanto, tem que perceber qual é que é o seu nicho de mercado e tem que perceber que é para esse nicho de mercado que tem que trabalhar, porque se eu estou habituada a um público de qualidade e, de repente, o público se torna numa CMTV, eu, enquanto pessoa e ela o público, vou deixar de o ler, não é? E, portanto, obviamente que ele pode ganhar um outro tipo de audiência, mas o que temos de perceber é se é isso que nós queremos do jornalismo em Portugal e se é isso também que muitas redações vão perguntar em todo o mundo, se é esse caminho que querem seguir. E eu acho que a maior parte deles está a optar por não fazê-lo, na verdade, e ao não fazê-lo, o que se tem visto é que, na verdade, as suas audiências têm crescido, que, ao fim e ao cabo, é uma parte da população ainda quer jornalismo de qualidade. Isso acaba por acontecer graças às redes sociais, não é? A chegada das redes sociais mudou por completo aquilo que é o acesso à informação credível. E, neste momento, não basta que uma redação faça esse certo fact-checking, não é? E coloca a informação. Eu, enquanto audiência, tenho que o fazer também, porque eu não sei, quando vejo um headline no Facebook, qual é a sua fonte. E ou eu aprendi a fazê-lo, ou então eu vou acreditar que aquilo que estou a ler é real. E ponto final, não é? Não vou questionar sequer. Agora, esse é um trabalho que dificulta e muito aquilo que é o jornalismo feito nas redações e que se depreende que haja, de facto, esse fact-checking e quando se coloca uma informação ela é credível, foi verificada pelo jornalista e, portanto, é verificável. Mas eu, enquanto audiência, podendo ir ao Instagram e ao LinkedIn e ao Facebook e a outras plataformas e com a quantidade de informação na que hoje temos acesso, tenho de aprender, e acho que isso devia ser ensinado nas escolas, tenho de aprender a verificar se o que estou a ler é ou não credível. Eu acho que estamos um pouco atrasados, não é? Porque ou nós temos interesse pessoal e fazemos workshops ou fazemos treinos, há várias plataformas online, não podemos aprender a fazer isso. Ou então, se eu não tenho acesso a esses meios e se ninguém me diz que isso tem que ser feito por mim, eu não vou fazê-lo. E, portanto, o que eu vou ler, vou acreditar que é real e o que temos visto é mudanças em termos eleitorais em muitos países também fruto disso, não é? E, portanto, o que estamos a ver é uma mudança completa do cenário social e político e económico em todo o mundo que é fruto dessa não concretização de verificação de fontes por parte da sua audiência. Mas é algo que também acaba por não ser tarefa do jornalismo, não é? É algo que vai para lá daquilo que é o trabalho de um jornalista e tem que ser a própria pessoa a ter esse interesse e a perceber que tem de o fazer. Eu continuo a achar que o jornalismo é um pilar essencial das democracias e que sem jornalismo não há democracia. E nós temos casos muito visíveis de sociedades e de países onde existem ditaduras e onde existem líderes autoritários e verificamos que nesses casos não há liberdade de imprensa, não é? E, portanto, uma coisa está sempre associada à outra. E, por isso, eu acho que é cada vez mais importante que o leitor perceba a importância de uma fonte e a importância de meios de comunicação credíveis. E uma coisa está associada à outra. Obviamente que é difícil fazê-lo junto de sociedades onde o acesso à informação é mais difícil, onde o acesso à informação ainda é custioso e onde o acesso à informação ainda é barrado pelo próprio governo, não é? Por interesses pessoais. E, portanto, é difícil generalizar essa questão, não é? Porque não podemos falar sobre essa... Essa pergunta não se aplica a todos os países, não é? Porque cada caso é um caso muito distinto, mas, obviamente, concordo perfeitamente. O jornalismo é essencial no meio da democracia para manter e para manter também cidadãos alerta daquele que é o estado da sua própria nação. Porque, já sabemos, sociedades ignorantes não avançam. São reprimidas, obviamente. É engraçado falar sobre isso porque ontem, quando o Zubkerberg foi falar à Câmara dos Representantes, ele foi questionado exatamente sobre isso. E foi-lhe apresentado casos específicos de, neste momento, governadores que ganharam eleições nos Estados Unidos também fazendo isso. Porque nós vivemos numa era em que eu, enquanto candidata de um partido ou enquanto pessoa de uma determinada empresa, posso chegar ao Facebook e dizer que quero fazer um targeting de pessoas que têm determinado tipo de pensamento, que têm um determinado nível de escolaridade, que vivem num determinado tipo de sociedade. Suficiidade, género, orientação sexual, nós podemos partilhar completamente o nicho de pessoas que queremos atingir. E quando fazemos isso numa rede social, como é o Facebook, que tem milhões de pessoas, não é? Lá dentro. E onde é possível também criar perfis falsos muito facilmente, é muito difícil que uma empresa, ainda que seja um gigante tecnológico como é o Facebook, de verificar diariamente e conseguir derrubar isto ao minuto, não é? Porque o que o próprio Zubkerberg estava a dizer é que eles têm equipas que estão especializadas em verificar esse tipo de propaganda, esse tipo de, como eles chamam, misinformation, não é? Agora, a partir do momento em que eu crio um perfil falso e começo a disseminar informação para x número de pessoas com um determinado perfil que eu quero, na verdade, encontrar, no momento em que ele encontra esse perfil eu já provavelmente realizei o meu trabalho, não é? E portanto é muito fácil, sobretudo quando se tem muitos milhões na carteira, de chegar ainda mais longe e de fazer com que esse nicho não seja um nicho e seja a população inteira, na verdade. E é muito difícil combater isso, sobretudo quando vimos numa era em que aqueles que têm mais recurso são também aqueles que têm mais poder e que por isso podem mudar sociedades completamente fazendo campanhas nas redes sociais e foi assim que ganhou o Bolsonaro, foi assim que ganharam também outros candidatos no mundo e talvez seja dessa forma, talvez em Portugal também um chega possa chegar ao poder, porque é isso que temos vindo a verificar, não é? Com acesso simplesmente ao Facebook, como é que alguém que era simplesmente documentador de uma televisão de repente criou um partido e está com um assento parlamentar. E portanto esse é o poder das redes sociais hoje em dia que mudam por completo um país e podem mudar por completo um mundo. Eu tenho medo de que estejamos a acordar um pouco tarde, não é? Porque quando nós vimos o Facebook chegar nunca imaginamos que um dia ele fosse o Facebook e o gigante que é hoje e que tivesse o poder que hoje em dia estão. E portanto como é que nós de repente estamos neste século XXI numa plataforma tecnológica e com acesso a tanta informação e a tantas redes sociais e de repente temos de decidir se queremos manter-nos nela ou se queremos deixar esse mundo e dar um passo atrás naquela que é a nossa civilização. E talvez dando esse passo atrás também voltar um pouco àquilo que era o nosso passado, não é? E perder de certa forma aquele que foi um avanço tecnológico significativo no planeta Terra. E eu tenho algum aceito que estejamos a acordar um pouco tarde porque primeiro de tudo o mundo mudou desde então já e continua a ser difícil fazermos com que muitas das pessoas que vivem em zonas muito remotas percebam o que é que está a acontecer e percebam que estão muitas vezes a ser manipuladas. E provavelmente se lhes dissermos que isso está a ocorrer nas suas vidas eles não vão acreditar. Porque é preciso que haja uma mudança muito significativa nas suas vidas para que eles depreendam que afinal aquilo que aconteceu através de uma rede social é real. Porque eu acho que voltando atrás há alguns anos isto provavelmente era matéria de ficção científica e íamos estar a acontecer em filmes e nunca julgamos que o víssemos na nossa vida. E eu lembro perfeitamente de ver o Donald Trump enquanto candidato do Partido Republicano e de assistirmos aos seus debates e de nos cairmos, não é? E julgarmos que aquilo nunca iria acontecer porque até então eu acho que não tínhamos noção da máquina partidária que estava a acontecer num mundo online. Que para nós, eu não sendo provavelmente o seu nicho e não estando a receber essa informação que ele provavelmente estaria a enviar para aquele que é o seu público-alvo nas redes sociais, não tinha provavelmente noção do que estava a acontecer nesse mundo. Porque eu não vivo em determinados estados deste país e não tenho determinados empregos, não tenho determinada divisão que interessam a Donald Trump. E portanto quando o vimos ser selecionado enquanto representante do Partido e depois percebemos que ele podia de facto ganhar as eleições, já era demasiado tarde. E já era demasiado tarde e só depois das suas eleições é que vimos o que é que tinha acontecido através de Facebook e através de outras plataformas, mas o homem tinha sido eleito, não é? E portanto eu acho que ou temos que estar demasiado atentos e temos que ter leis muito mais restritas relativamente ao mundo online, que até hoje não temos porque nós estávamos preparadas para esta evolução tão rápida e estas coisas vão continuar a acontecer, porque em termos legais não estamos, e eu diria que nenhum país ainda hoje está preparado para enfrentar um gigante como o Facebook e culpabilizá-lo muitas vezes destas mudanças partidárias, políticas e sociais que vimos a acontecer, não é? Obviamente que tem depois todo um outro lado positivo, não é? Porque vemos mudanças sociais muito significativas em termos de direitos civis que começam nestas redes também. Portanto, eles podem ser instrumentos muito poderosos para o bem e para o mal e é preciso percebermos de que forma é que queremos que afinal as pessoas continuem a usar estas plataformas. E estas equipas que um Facebook, um Twitter e outras redes têm de, digamos, policialização, não é? De verificar o que é que eu coloco na minha plataforma e se é ou não conteúdo que deve lá estar, têm de ser equipas muito maiores e muito melhor preparadas e com poderes legais maiores também, diria eu. Nós estamos a falar de sociedades que têm níveis de iliteracia muito baixos e, portanto, que deveriam estar mais preparadas para estas coisas e que, na verdade, não estão. Portanto, quando olhamos para uma Ásia, para determinadas partes da Ásia e para a África, obviamente que dentro de uma população com um acesso tão reduzido à educação como eles têm, estas propagandas e estas máquinas funcionam muito melhor aí, não é? E nós já vemos, eles na verdade já funcionam, muitos deles, em ditaduras e, portanto, são povos muito mais fáceis de manipular, a verdade é essa. E o Facebook, que ainda não colocou o seu pé como queria nessas sociedades, quando colocar vai ser de forma, ou, melhor, ou resolvemos esta questão até isso acontecer, do hemisfério norte, ou então o que vamos ver é que estes pequenos grandes passos estão a ser já dados por muitos partidos políticos aqui e vão acabar por acontecer aí e, provavelmente, vamos começar a ter ditaduras muito mais longas do que deveriam acontecer e pessoas muito mais manipuladas e sociedades muito mais mentalmente escravizadas, infelizmente. O que é que tu queres ler quando abres um jornal? Queres ler algo que é simplesmente técnico ou queres algo que é também humanizado? E se o que estás à procura é de jornalismo que tem uma vertente humana, a inteligência artificial nunca o conseguirá fazer, não é? Uma máquina de inteligência artificial não é capaz de ir a um campo de refugiados e trazer as histórias e os dramas que lá vemos, enquanto pessoa, tu vai dar a informação, mas eu não acho que essa informação técnica muda sociedades. Eu acho que precisas do caráter humano para sentir-se, e tu, enquanto pessoa, também sentir-se na pele de outra pessoa, e é isso também que é o jornalismo, e é isso que o jornalismo faz também para fazer com que a sociedade mude. Talvez possamos usar essa tecnologia para determinadas notícias, para o tal imediatismo, não é? Para dar informação em primeira mão, talvez uma máquina seja suficiente. Mas para ter um assunto em profundidade, eu acho que precisamos de alguém que esteja lá. Alguém que ouve o outro e que interpreta as coisas e que vá para além daquilo que é a sua camada superficial, e eu acho que uma máquina não é capaz de fazer isso. Portanto, essa é uma visão bastante negativista do que é o jornalismo e o futuro do jornalismo, não é? Porque estamos continuamente a olhar para a nossa profissão e a dizer isto vai derrubar o jornalismo, isto vai acabar com o jornalismo. Ou seja, a passagem para o digital, depois era a passagem para o online, depois eram as redes sociais, tudo é uma ameaça ao jornalismo. E até o que temos visto até hoje é que ainda, apesar de tudo, continuamos a... ter as plataformas tradicionais, a televisão, a rádio, a imprensa, o que temos visto são os meios a transformar-se e adaptar-se às novas sociedades e àquilo que é o planeta do século XXI. E eu acho que isso vai continuar a acontecer, mas eu não estou a imaginar uma profissão como é o jornalismo, de repente a ser realizada por máquinas. Porque eu acho que, primeiro de tudo, perderia aquela que é a sua essência. E segundo, não acho que a audiência tenha interesse em ler coisas desse género. Porque ao fim e ao cabo, quando estás a ler um artigo, estás a ler uma história. Porque nós queremos estar no acontecimento através das palavras ou através do relato que alguém está a fazer. E eu acho que uma máquina não tem esse intuito, nem essa capacidade de transformar o outro no sujeito da história. Portanto, não consigo olhar dessa forma, nem consigo achar que isso será fatal para a nossa profissão, honestamente. Eu esperava que estes meses, enclausurados em casa, em que as pessoas, afinal, acabaram por ter mais tempo do que alguma vez tiveram, serviço para isso. Não sei se serveu, infelizmente, mas o planeta, de facto, precisava de um reserva. E eu acho que a palavra é urgente, é urgente que as sociedades parem e que repensem aquilo que se faz, não é? Não só no setor do jornalismo. Eu acho que no setor do jornalismo nós temos vindo a falar sobre isto, mas na verdade nunca acontece. E é urgente que se o faça para perceber como é que se pode, e tu disseste a palavra, regular, que eu acho que é crucial relativamente ao jornalismo. Nós temos entidades que supostamente regulam aquilo que é feito na nossa área, mas que na verdade não pune, nem aponta o dedo. E isso tem que ser feito. Não pode acontecer o jornalismo que é feito muitas vezes, e não é só na CMTV, acontece noutros órgãos de comunicação também, mas acontece com muito mais frequência, como sabemos, numa CMTV. Aquele jornalismo não pode acontecer sem ser punido. E o que nós temos visto é uma entidade que está lá, mas na verdade parece ser uma entidade fantasma. E isso acontece na área do jornalismo, como acontece em muitas outras áreas. E, portanto, é importante que estes setores parem e pensem, se temos esta entidade, o que é que ela tem de fazer para melhorar o nosso setor, não é? E eu esperava que este tempo que nós tivemos parados, obviamente para determinadas áreas foram meses de muito mais trabalho, e o jornalismo é uma dessas áreas, não houve muito tempo para estar parado. Mas eu acho que em algum momento se tem que criar dentro do jornalismo, eu não sei se tem que ser um sindicato ou se tem que ser uma outra plataforma, mas tem que haver um conjunto de pensadores que olhem para aquilo que se faz hoje em dia e percebam o que é que tem de mudar. E o que é que tem de mudar não só em prol de melhorar a qualidade do jornalismo, mas também de como criar essa ligação com a audiência, como é que os chamamos de novo ao jornalismo e como é que disputamos este interesse por parte do leitor, não é? Que se tem vindo a perder, infelizmente, com os anos. Mas eu acho que estamos tão interessados em, muitas vezes, em manter-nos nessa zona de conforto. E em Portugal há muito medo de arriscar, não é? Que nos deixamos simplesmente levar pela maré e de, às vezes, colocar dentro das nossas portas o que se faz lá fora, o melhor, mas que muitas vezes não resulta no nosso mercado. E não percebemos que é importante também fazer uma análise interna. mais do que, muitas vezes, olhar para o New York Times e um guarda-niveiro, eles fizeram isto, então vamos adotar, sem pensar se o nosso mercado funciona com essas ferramentas. Mas, ao mesmo tempo, estamos numa sociedade que vive, portanto, da velocidade do tempo, que acha que não deve parar porque parar é dinheiro, não é? Mas, pronto, acho que às vezes está tudo errado e as pessoas não percebem que, parando, provavelmente, depois poderíamos gerar muito mais dinheiro do que o que geram. Mas é difícil fazer com que nós, estando na base, coloquemos essa pressão de quem está na liderança e quem está na liderança tem o poder e tem o dinheiro para fazer as coisas funcionarem. E, portanto, eu acho que só com a classe inteira junta, percebendo o que tem de parar e fazendo essa pressão no topo da pirâmide, é que as coisas poderiam mudar, mas vivemos num país muito inseguro em termos de emprego e em termos de muitas outras coisas e, portanto, é difícil ser a pessoa que se coloca no topo e que diz que quer mudar coisas, quando a maior parte das pessoas diz que não, não é? E é difícil ser essa voz, não só em Portugal, mas em muitas outras partes. Eu acho que, talvez, em outras partes do planeta haja um interesse maior e também um mercado financeiro maior para fazer essas mudanças que são necessárias.